Fala pessoal, triste e reflexivo aqui, vocês devem ter visto a questão do assassinato dos dois policiais, rodoviários federal, acho que foi antes de ontem, se não me fala a memória ali, nordeste, nos leva a reflexão, eu e Kelly, minha esposa, semana passada estávamos em viagem do Distrito Federal para Minas Gerais e fomos abordados, já em Minas ali, num breu, paramos o carro no acostamento, fomos abordados por três PRFs, uma moça e dois rapazes, abordagem incisiva, forte, e os elementos ali da configuração, um pastor atípico, né, no estereótipo, Bíblia, o que que tem nessa mochila? Livro, só livro, 20 livros do meu devocional, a Bíblia, armas e o ambiente, né, inóspito ali, mas depois de dois, três minutos a gente já estava conversando, já conheceram o projeto que eu tenho sobre a saúde mental, emocional e familiar de policiais e militares, já se interessaram bastante pelo nosso projeto, né, nossas histórias curam de enfrentamento a abuso sexual no ambiente religioso, inclusive falaram que tinham feito uma operação, né, cooperando aí com a prisão de abusadores e tal. Conferiram toda a documentação, a documentação das armas e tal, mas precisavam de um sinal de internet, pastor, o senhor vai ter que me acompanhar sete, oito quilômetros, não, eu estou aqui sujeito, né, a lei, a autoridade de vocês e não estou ofendido, entendo toda a complexidade da situação e da minha própria estética, né, então não me ofendo, sou maduro e estou sujeito a isso e fomos, né, chegou lá, conferiu, estava tudo ok, me devolveram minhas armas e ali já passado todo o estresse, né, ganharam ainda mais minha admiração e reforço cada vez mais com a sociedade brasileira, pessoal da igreja que sempre me ouve, pontuando isso, existe canalhas em todas as instituições, a gente está cooperando com a prisão de pastores, existem, sim, policiais vilões, padres vilões, pastores vilões, mas a polícia é composta, assim como outra qualquer instituição e vocação heróica na sua maioria por verdadeiros homens e mulheres que entenderam servir e o proteger, o sacrificar-se por um propósito mesmo, então eles falaram, pastor, se fosse o oposto, fosse um sequestro, sua vida tivesse em risco, você fosse um meliante, um cidadão de bem tivesse, então perdão pela truculência da abordagem, mas a gente não sabe o que pode ser, né, um carro parado num breu, no acostamento pode ser qualquer outra coisa e a gente deve isso à sociedade, servir e proteger, eu ri e falei, é isso, meu sentimento pastoral é o mesmo que vocês, então eu entendo, não há do que se desculpar e não estamos ofendidos, nem eu nem minha esposa, pelo contrário, admiramos cada vez mais, aí eles riram e falaram, depois de dois e três minutos de uma abordagem, a gente sabe com quem está lidando, né, então eles eram incisivos nas perguntas e questionamentos e a gente tranquilo, respondendo todas, sujeitos, abre a perna, abre mais a perna, mão na cabeça, entrelaça, que arma é essa, que arma é aquela, cadê a documentação e para onde está indo, de onde está vindo, qual a última parada e a gente tranquilo, respondendo ao exercício do protocolo deles, né, e no final, cara, um de Brasília, o outro de Minas, falou, pastor, a cada final de abordagem, a gente prende um vagabundo ou faz um amigo, e nesse caso a gente está muito feliz que a gente fez um amigo e a gente apertou a mão lá e eu fiquei muito feliz em conhecê-los, eles também, e vem essa situação e, e sei lá, deixa a gente perplexo, né, muitas coisas a discutirem, que não é o momento para isso, o momento é de dor, de tristeza, de luto, de intercessão, né, pelos próprios policiais, pela corporação, pela família, né, dos dois policiais que infelizmente perderam a vida, graças a Deus, tinha um policial rapazana, também, é, alvejou um dos meliantes, e tirando a vida, não como compensador, né, mas justiça não é vingança, quem vive pela espada, pela espada perece, quem vive pela espada não é o cidadão de bem que está armado, quem vive pela espada não é o policial que nos defende, estabelecendo o lema da nossa bandeira, a ordem e progresso, quem vive pela espada é o meliante, quem vive pela espada é o homem mau, e graças a Deus, ele não vai perpetuar, né, desgraças semelhantes a essa, e teve sua vida ali justamente, é, ceifada, mas em outros momentos a gente pode refletir sobre outras questões, até sobre retenção contra retenção, muitas referências aí no país sobre isso, né, ver se as instituições, tanto polícia militar, civil, federal, PRF, são recorrentes esses treinamentos, né, para a proteção mesmo do armamento ali, é, mas infelizmente, é igual falo, o homem mau parece que tem um demônio da guarda, sabe, é surreal, um cidadão de bem, um policial, é, para ter a vida ceifada é assim, às vezes o meliante, bicho, tem um demônio da guarda, sabe, cara, se expõe a uma situação, é, que qualquer outra pessoa perderia a vida, e o camarada não perde, leva 5, 10 tiros, olha a capivara que esse cara que morreu tinha, quantos crimes, e o cara aí na rua, sabe, e às vezes o cidadão de bem, por uma única coisa, às vezes tem a vida ceifada, ou às vezes vai puxar uma, uma cadeia, é triste, então fica aqui meu respeito, não sou a PRF, mas todas as instituições policiais e militares do nosso país, cremos em vocês, respeitamos o trabalho de vocês, temos rodado aí, né, começamos a rodar, Brasilzão afora, através do Estratégia Marchonaria, que é um braço do nosso projeto de masculinidade, afim da gente tratar essa questão da saúde mental, emocional, familiar e também espiritual, é, e agentes de segurança pública, então se sintam abraçados, respeitados e amados, e que o Senhor possa consolar a vida de todos vocês, tá bom? Tamo junto, e que Deus os guarde aí, na missão que cada um se propôs a ter.